Música Estamos chegando aqui no bairro da Compensa, aqui na Vila Marinho, para o almoço presidencial dessa semana. Estamos aqui no projeto social do Lucivan Araújo, uma feijoada beneficente. Bora para o almoço presidencial beneficente. Presta atenção! Música E o Lucivan que é faixa preta, rapaz. E o Julio é faixa preta no feijão hoje? Hoje é faixa preta no feijão. Hoje tem que fazer um pouquinho de tudo, né? O feijão é feijão preto, né? Feijão preto hoje. Feijão preto hoje na feijoada. Que mais que tem nessa feijoada, hein, Lucivan? Tem na cerveja, tem refrigerante, tem a Lucélia Souza que vai cantar daqui a pouquinho, o Didier, o Evandro e o Júnior. Daqui a pouco estão fazendo show aí para nós, para ajudar a gente. É um projeto que atende quantas pessoas, hein, Lucivan? Com pessoas ao todo, 80 pessoas. Mas com crianças, a gente atende 40 crianças. Muito bom! Agradecer e parabenizar todas as pessoas que estão envolvidas, participando. Os músicos, que ninguém cobrou nada, né? Todos vieram para cantar. O que você está cochichando no ouvido dele, meu irmão? É porque eu quero feijoada com bastante linguiça. Pergunta aí daí. Tem! Vai ter linguiça, vai ter bastante linguiça. Mas qual é a espessura da linguiça? É grande, é grande. Para ele é grande. Bom, Marcio, vai logo olhar lá como é que está o feijão. E vamos para a feijoada, bora? Bora para a feijoada. Bora, feijoada, beneficente aqui no Projeto Lucivan Araújo. Presta atenção! Bem, presidente, já que a gente veio aqui para comer feijoada. Eu vou ver como é que está a produção da feijoada e se realmente tem linguiça nessa feijoada. Que se não tiver, eu não gosto. Bom, olha só como é que está aqui a feijoada. Com licença, deixa eu pegar aqui. Olha, a senhora está comendo feijoada? Vai comer feijoada? Veio aqui comer feijoada, comer uma feijoada? Cale-se, 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 você me deixa... Não! Tu está me melando de feijoada, mulher? Cadê a linguiça na feijoada? Cadê? Olha, tem linguiça na feijoada. Pode observar então agora. Tem pé, tem costela. Qual a melhor parte que a senhora gosta da feijoada? Eu gosto da linguiça. Que tamanho da linguiça, senhora? GG. Olha, GG. Tem GG? Linguiça GG na feijoada? Tem, bem gosta. Quem cortou a linguiça? Já veio cortada. Você já comprou cortada? Poxa, perdeu a oportunidade de ver o tamanho da linguiça inteira, né? Ai, presidente, então vamos comer a feijoada. Olha aqui a laranja da feijoada. Passou a madrugada inteira cortando a laranja? Não. O que é mais difícil, cortar a laranja ou cortar a linguiça? Bechinho off. E tu acha o que? É mais difícil que... Embalar. Embalar a linguiça. Diz que ela já veio cortadinha, é verdade? Não, mentira. Vem inteira? Vem inteira. Já veio cortada. Você já comprou cortada? Esse sorriso é de quem cortou a linguiça de madrugada? Não. Não cortei, não. Não, então tá bom. Cheguei atrasada. Tá bom, olha aqui o arroz, couve, tá aqui. E o pessoal, todo mundo já chegou aqui, presidente? Vamos lá, então, participar e comer da feijoada solidária. E você já pegou sua feijoada? Não, ainda não. Não, então me dá um beijo. É isso, tá amarrado. Tchau. Então é isso, bora? Bora. Trabalhar. Bora comer feijão. Olha, a Sancha é uma das fisioterapeutas que trabalha aqui no projeto. Como é que é esse trabalho que você desenvolve aqui, Sancha, junto com a comunidade? A gente acompanha a equipe nos campeonatos, a gente previne as lesões deles através dos treinos funcionais e também o tratamento das lesões que eles sofrem nos treinos e também nos campeonatos. Vamos seguir mais a cena. Vamos seguir mais a cena. O pagamento é a sensação do dever cumprido e de ajudar o próximo. Com certeza. O nosso agradecimento é vê-los no pódio, no mais alto do pódio, né, e poder participar dessas vitórias deles. Obrigado. É, isso é uma piada bem gostosa. Ha, ha, vou rir de ti. Aí essas crianças vêm, participam, fazem um treinamento, se envolvem. Ocupa o tempo que é muito importante. Isso, é verdade. A gente dá um treinamento de esporte, além de dar o esporte para a criança conhecer, além disso, cobra o estudo da criança, né, que é fundamental. Hoje o projeto não cobra nada, não cobra um centavo. Então, é mantido mais, a pessoa tem que trazer o da criança, tem que trazer o boletim escolar, comprovar que está estudando, tem que tirar boas notas. Isso é muito cobrado aqui para a gente. Aí tem a equipe de fisioterapeutas, que hoje a Mobilize Esporte está com a gente. Tem equipe com o advogado, que a gente tem um assessoramento do advogado, que é aluno nosso também. Muito bem, então hoje a comunidade se reúne aqui para esse ato de solidariedade, já no final de ano. Já está lotado, né, vai ver que não tem mais mesa. Muita gente, a feijoada vai até que horas? Até o final da programação das bandas, que a Lucélia vai terminar, vai fechar a feijoada, lá pelas 6, 7 horas da noite. Quando os senhores acabarem de almoçar, eu vou querer ver esse chão limpo. Vai! Bora! Tempo para ontem. Bora, bora, bora. Já passaram três segundos. Ó, você pode seguir o projeto nas redes sociais, no Instagram é eq.lucivãaraújo e no Instagram é equipe Lucivã Araújo. Você pode seguir lá no Facebook. Pode seguir, participar e conhecer um pouco mais sobre o projeto também. Então deixa o telefone aqui também, se você quiser entrar em contato, participar, ajudar de alguma forma. Tá bom? Toda ajuda será bem-vinda a esse grande projeto. Parabéns, Lucivã, e todos os envolvidos nessa feijoada beneficente. Tamo puto junto. Vou tomar água, vou comer que tô engasgado com farinha na feijoada, rapaz.